Música Música Quando passares pelas águas, estarei contigo. Música Quando passares pelos rios, eles não te cobrirão. Música Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Música Porque eu sou o teu Deus, ao Santo de Israel. Música Quando passares pelas águas, estarei contigo. Música Quando passares pelos rios, eles não te cobrirão. Música 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 Cantando e louvando ao Deus criador, aquele que reina e que é o Senhor. Mesmo nas lutas e aflições, Deus proverá para nós. Música Glória a Deus. Glória a Deus. Música